A gente está vindo aqui hoje nessa reunião para falar, trazer um pouco, uma prestação de contas do projeto dessa iniciativa do CREA Minas, do caderno de propostas que foram apresentadas para os candidatos a prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, e vereadores e vereadoras, agora nessas eleições de 2020, com o intuito de levar ideias e propostas da engenharia para serem discutidas nos municípios com o objetivo de valorizar cada vez mais engenharia, agronomia e geossciências. Então, essa reunião, nós vamos começar agora, vai ser uma reunião bem objetiva e eu queria só explicar como vai ser essa dinâmica. Eu vou estar aqui coordenando essa reunião, passando a palavra para as pessoas que estão, essas lideranças da engenharia que estão inscritas para falar e depois nós vamos abrir um espaço para quem tiver interesse também em fazer algum comentário. Essa segunda lista de quem quiser falar vai ser colocada no chat para vocês estarem se inscrevendo, então vai ser por essa ordem. A gente tem a expectativa de cerca de 10 pessoas e agora nós vamos começar com a fala do nosso presidente Lúcio, depois da Cristina apresentando alguns dados, uma prestação de contas mesmo dos dados do projeto e depois a gente vai passar para as lideranças, principalmente dos colégios. Eu queria também reforçar e pedir para que todos fechem os microfones, para a gente não ter interferência quando um estiver falando, para não ter interferência dos demais. E caso sua conexão estiver travando, eu peço que feche o vídeo, porque talvez o vídeo esteja pesando a sua conexão. Então, é só fechar que você vai conseguir ter internet mais veloz. O Almir está me auxiliando na coordenação adjunto, junto com a Camila também, que está aqui representando o CREA Júnior hoje. E eles vão estar me passando as informações, os comentários de vocês, as coisas para eu estar mencionando aqui. Então, nós vamos ter um tempo específico para poder estar tendo a fala de cada uma dessas pessoas. Eu vou falar quando chegar a hora. E agora eu vou convidar para fazer essa abertura da reunião e trazer uma palavra o nosso presidente, Engenheiro Civil, Lúcio Borges. Presidente, com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos e a todas as participantes desse evento. Para nós é muito importante esse encontro. Queria agradecer a todos que participaram dessa atividade nossa, a todos os nossos inspetores, os nossos colaboradores, os nossos conselheiros, as nossas entidades, instituições de ensino. Foi importante o momento, essa carta, onde nós colocamos as nossas propostas. Então, queria primeiramente isso aí, falar dessa importância que foi essa carta aos nossos candidatos. Então, agora nós vamos partir para uma etapa seguinte, falando que as portas do CREI estarão abertas a todos os candidatos eleitos, aos não eleitos também, que nós precisamos de dialogar com a sociedade. Então, é muito importante que a gente continue esse trabalho. Nós vamos fazer esse balanço hoje, tivemos uma aderência muito boa dos candidatos. Nós vamos organizar o trabalho também, a partir de janeiro, fazendo essas visitas aos eleitos, levando essa carta, como que será a nossa participação nas políticas públicas dos municípios. Então, é muito importante que a gente dê esse passo inicial hoje aqui, para que a gente organize o nosso trabalho. É um trabalho amplo, é um trabalho de todos, é um trabalho do CREI a Minas. Então, é um trabalho dos conselheiros, das entidades, dos inspetores, instituições de ensino, colaboradores. Então, é um trabalho nosso. Fiquei feliz, foi um resultado valoroso. Nós tivemos uma participação ampla, então, queria falar isso, dessa importância da nossa participação nas políticas públicas. Essa semana, tive uma visita do ex-prefeito Márcio Lacerda, ao CREI de Minas. Ele foi lá conversar com nós. Tive também a visita do nosso vice-prefeito de Montes Claros, eleito o nosso conselheiro Guilherme, que está presente aqui. Guilherme, você visitou o nosso ontem, foi importante a conversa, para que a gente possa preparar o nosso trabalho junto com as prefeituras. Então, assim, nós temos um amplo trabalho a ser feito. Então, a minha fala inicial era isso e desejo um bom trabalho a todos nós. Obrigado, viu, Maicon? Obrigado, presidente, pelas palavras. Quero registrar aqui a presença de alguns inspetores. Eu não vou falar os nomes, porque são muitas pessoas. A presença também do Guilherme Guimarães, que foi eleito agora vice-prefeito de Montes Claros. Do José Eurípedes, que foi candidato a vereador também em Araguari. Do Michel Sinclair, que foi candidato a vereador ali em Uberlândia. Do Danilo, que foi candidato a vereador, que foi eleito agora em Araçuaí também. Se tiver mais alguém aí, já já a gente menciona. E agradecer a todos pela presença. Os conselheiros, os inspetores, membros do colégio de instituição de ensino, membros do colégio de entidades, assessores. E também os participantes da comissão que está tocando esse projeto. Então, agora eu vou chamar a Maria Cristina, gerente dos colégios, para poder estar trazendo um pouco das informações, os dados. Contar como foi esse projeto até então, como caminhou até agora, até essa semana que teve, a semana das eleições. E no final dessa reunião, inclusive, nós vamos ter um panorama aí de como isso vai ser tocado daqui para frente. Como bem trouxe o nosso presidente agora há pouco já algumas informações, né? Então, Maria Cristina, Cristina, fique à vontade com a palavra. Obrigada, Michael. Então, boa noite. Saúdo a todos os colegas e todas as colegas, né? Com votos de saúde e paz. Mas, a mim foi dada a missão pelo presidente Luz e pelo grupo de trabalho de apresentar os resultados quantitativos do trabalho realizado pelo CREA e todos que estão aqui presentes sobre a entrega da carta proposta, né? Da engenharia, agronomia e geossciências aos candidatos nas eleições municipais. O trabalho, ele se iniciou no dia 14 de outubro e até o dia 15 de novembro, ou seja, um período aí de 31 dias, né? Somente 31 dias em função da pandemia, etc. Mas, o grupo, a partir do dia 14 de outubro, em relação à adesão à carta do CREA, foram feitos 167 candidatos, né? Apresentado a carta em 81 cidades mineiras, onde eles se comprometeram com a carta do CREA. Dos 63 candidatos a prefeito, 12 foram eleitos. Dos 10 candidatos a vice-prefeito, 4 foram eleitos. Dos 94 candidatos a vereadores, 17 foram eleitos. As propostas tiveram adesão de candidatos de 29 dos 33 partidos que estão registrados no TRE. No site do CREA, né? Publicamos as matérias sobre os esforços de 33 cidades em apresentar as propostas para os candidatos locais. O CREA esteve presente nas mídias, divulgou nas redes sociais, a carta e os signatários. Então, nós alcançamos o máximo de candidatos que procuramos, né? Para que as próximas eleições, nosso engajamento ainda seja maior. O trabalho, ele foi realizado com as mãos de todos e de todos aqui presentes. Por isso, né? Nós parabenizamos a atuação dos inspetores em exercício e eleitos pelo empenho, pelo compromisso. Nós parabenizamos os colegas conselheiros, diretores, dirigentes de entidades, coordenadores do CREA, CREA Júnior, pelo trabalho realizado, né? Pelo engajamento. Em especial, nós parabenizamos o presidente Luz pela firmeza, né? De colocar a engenharia atuando nas eleições municipais, firmando esse compromisso da carta de adesão com os novos prefeitos e os vereadores eleitos. E para terminar, parabenizamos, parabéns maior para os candidatos que também estão aqui presentes, os eleitos, os não eleitos, porque, pela coragem, pelo trabalho realizado, né? Nas eleições, se comprometendo com as necessidades sociais e coletivas, e pensando nesse bem maior nas nossas cidades. Vamos com tudo, né, gente? Junto com o nosso presidente, que vai nos orientando aí no CREA Minas, com a união e o diálogo na continuidade desse trabalho. Em linhas gerais, seriam essas as informações. Muito obrigado, Cris. Agora, eu queria convidar, né, para estar trazendo uma palavra, os coordenadores dos colégios e representantes do CREA Junto de Minas Gerais. E aí, eu queria pedir que, se possível, né, fazer a fala em dois minutos, porque a gente também quer ouvir os participantes da reunião, né? Então, eu vou começar agora convidando o José Eurípedes, que é nosso inspetor de Araguari e coordenador do Colégio de Inspetores do CREA de Minas, né? José Eurípedes, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Lúcio. Parabenizá-lo pela reeleição. Foi um grande trabalho que ele realizou e, com isso, conseguiu novamente esse mérito. Agradecer à Cristina pela dedicação que ela teve durante essa campanha, não só do Lúcio, mas incentivando a gente também nos nossos pleitos aqui nas nossas cidades. Agradecer também aos inspetores, nossos colegas, um ano muito atípico, pouca participação de plenário. A gente quase que não teve muito contato, mas agradecer a todos que representaram o CREA durante esse período todo. Bom, a gente, falando assim um pouquinho da experiência de ser candidato, não é fácil conseguir o voto do eleitor. Realmente é muito difícil. A gente enfrenta uma campanha com várias dificuldades, desde a compra desleal de votos, algumas promessas bastante irrelevantes, mas a gente conseguiu, nessa caminhada, identificar vários problemas que, durante o dia a dia, a gente não entende como sendo de relevância. E a gente compreendeu que a engenharia precisa estar presente, desde a construção de casas até a construção e dimensionamento de redes de esgotos. Então, a gente fica muito preocupado e, ao mesmo tempo, confiante diante do empenho que o nosso presidente Lúcio está querendo demonstrar e fazer junto aos nossos candidatos eleitos, que é a engenharia funcionando de uma maneira bem clara para ajudar a nossa população, ajudar nossos profissionais. Então, a gente quer dar um abraço especial para o nosso presidente e desejar a todos muito sucesso nessa nova caminhada. Obrigado. Muito obrigado, coordenador Zé Olípedes. Quero convidar agora para fazer uma fala o coordenador do Colégio de Instituição Ensino, Rondinelli, Muito obrigado, Maico. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Lúcio. Aproveito e dou os parabéns pelo projeto tão bonito e tanto sucesso que tivemos nessa proposta. Parabéns também a toda a equipe que esteve envolvida nisso aí. De uma maneira especial, meu abraço a Cristina e companhia. Parabéns também aos candidatos que foram eleitos e, de uma certa forma, todos os candidatos que se comprometeram, porque mostraram um compromisso com o que é melhor para as nossas cidades. E fazer parte desse conjunto, dessa turma que está trazendo, e apresentar as cartas, e na minha região, no meio do Rio de Janeiro, eu tive a questão mesmo de 602, e nas duas cidades que eu fui, fizeram adesão a essa campanha. na minha cidade, fizeram essa adesão, então, foi muito satisfatório poder participar disso aí, e eu sei que vai ser mais satisfatório, porque... Bom, pessoal, parece que caiu a conexão do Rondinelli, né? Vamos ver até ele voltar, a gente passa para ele concluir. Vou convidar agora o coordenador do Colégio de Entidades, Valdimir. Bom, boa tarde a todos, parabenizar aí o presidente Lúcio, parabenizar a todos os colegas, né, da Engenharia e Agronomia e Geosciência, que foram candidatos, realmente não é fácil ser candidato, participar de uma eleição. Eu tive a honra de ser candidato a vereador há uns 20 anos atrás, né, difícil, principalmente a campanha de vereador, né, que é muito dividido dentro de uma cidade interior, interior, principalmente, e acho que esse projeto é muito importante, tá? Acho que o CREA tem, sim, que participar, e nós profissionais, mais ainda, da vida pública e das atividades dentro do nosso município. E, no caso nosso, né, das entidades, é de grande importância que as entidades, junto com o CREA, né, celebrem parcerias com os municípios, principalmente aqueles que agora teremos colegas engenheiros na gestão, que seja visto, o presidente, vereadores, que a gente estreita essa relação com os municípios. Então, é de grande importância. E tivemos já reunido ontem, anteontem, com o Jean, com a Cristina, com o Lúcio, a respeito da regularização das entidades. Então, acho que todas as entidades deverão estar prontas para celebrar convênios, para estar prontas para participar de chamamentos juntos do CREA, do CONFEA, e, com isso, fortalecer cada vez mais. Então, essas são as minhas palavras. E, mais uma vez, parabenizar a todos os colegas que foram candidatos, principalmente os eleitos. E, em nome de todos os eleitos, eu vou aqui dar um abraço no meu amigo Guilherme, desse prefeito aqui de Montes Claros. Inclusive, eu estou aqui na grande Montes Claros, né, Guilherme? E dizer que, realmente, é importante. Isso engrandece a nossa engenharia. Um abraço a todos. Muito obrigado, Valdemir. Quero registrar a presença aqui, também, do nosso diretor de Relações Institucionais, que foi candidato a vereador também, o Álvaro, e, também, do nosso conselheiro, que também foi candidato a vice-prefeito em Sete Lagoas, Heber França, o Hebinho. Agora, eu vou passar a palavra para a Camila, que é diretora de comunicação do CREA Júnior, diretora estadual de comunicação. Ela também vai fazer uma fala aí, representando o CREA Júnior, que tanto contribuiu aí nesse projeto. Camila, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michael, Lúcio, Cristina. Primeiro, eu quero parabenizar o CREA pelo projeto, e ressaltar a importância dele no vínculo com os candidatos, para poder levar, cada vez mais, o dia a dia da engenharia para as nossas cidades. O CREA Júnior, ele pôde participar do projeto, ajudando na divulgação nas nossas mídias sociais. Foi divulgado em 39 páginas de núcleo, três regionais e mais o nosso estadual. Totalizando 42 páginas. O pessoal do CREA Júnior, junto com as inspetorias de algumas cidades, também pode estar participando da entrega das cartas, quando, nos casos que isso for inviável, o pessoal enviou via WhatsApp, tendo um contato direto. E assim, nós do CREA Júnior ficamos muito felizes de poder participar e ajudar o CREA nessa iniciativa tão importante para nós. Muito obrigado, Camila. Obrigada. Pessoal, agora eu vi que já que tem uma lista aqui, uma listinha de quem já se colocou à disposição para estar falando, né? Então, eu vou começar já a falar da lista. Ao final da fala de vocês que se inscreveram, aí a gente vai passar para a fala do Jean, que é o presidente da FAIAD, a Federação das Entidades de Classe, que também vai ter uma fala. E, por fim, do Marco Túlio de Mello, que também está presente aqui na região, na reunião, que vai falar sobre a continuidade disso agora após as eleições, né? Então, o primeiro inscrito que apareceu para mim foi o Stênio, inspetor eleito da Inspetoria de Lavas. Stênio, fique à vontade. Eu vou pedir para cada um que for falar também que se atente ao tempo de dois minutos, por favor, para a gente conseguir dar tempo para todo mundo a participar. Beleza, Beli. Obrigado, Maicon. Eu, sim, vou ser bem breve na minha fala. Antes de qualquer coisa, parabenizar o nosso presidente reeleito, Lúcio. Também cumprimento a Cristina pelo engajamento, pela liderança, em nos mandar sempre mensagens, através provavelmente do grupo de transmissão dela, que nos faz ficar engajados em querer participar e contribuir com a proposta do creche. Muito interessante. E eu falo hoje como representante da Inspetoria aqui de Lavras, na ausência do inspetor-chefe, o nosso amigo Jorge, e do Reginaldo, que não puderam estar presentes. Nós fomos muito felizes, conseguimos encontrar todos os candidatos aqui de Lavras, inclusive a prefeita eleita Jussara e seu vice, assim como o de Jaci também, que hoje eu resido em Lavras, mas o de Jaci, que é a minha cidade natal, também encontramos todos os candidatos de lá também, o prefeito eleito, o Fabiano, e todos se mostraram muito satisfeitos com as propostas do CREA, e isso foi só o primeiro passo, assim como eu conversei com o Jorge essa semana. O interessante é que agora a gente mantém esses laços estreitos com eles, para que, além das propostas, a gente consiga executá-las, não é verdade? Então, a gente também teve contato com o pessoal do CREA Júnior, bacana, ouvia a representante aí, o pessoal do CREA Júnior já se prontificou em ajudar a gente aqui na Inspetoria de Lavras a conseguir executar alguns dos nossos planos, e basicamente é isso. Um grande abraço aos nossos colegas de classe, e sucesso a todos no futuro mandato a partir do ano que vem. Obrigado, Maicon, obrigado, pessoal. Muito obrigado pela fala, Stênio. Agora eu vou passar a fala para o Michel Sinclair, inspetor, se licenciou também, candidatou a vereadora Uberlândia. Michel, fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com os amigos, cumprimento o presidente eleito, cumprimento com você, Maicon, parabéns pelo organizamento que você está tendo aí, da Cristina. Então, você comentou aí da porcentagem, concordo com as palavras usadas em dizer que a campanha de vereadora não é uma campanha fácil. eu realmente ainda estou tentando digerir aqui onde foram os erros aqui, mas fica a reflexão aí para as próximas eleições. Eu acho que quem quiser fazer um... quem quiser uma candidatura agora para a estadual, para o federal, tem que começar a plantar agora. Eu, por exemplo, no meu caso aqui, eu resolvi sair com falta de um ano e meio. Então, assim, eu acho que foi um dos erros, né? A gente tem que sentar aí e fazer esse planejamento estratégico aí. Se a gente quiser ocupar as cadeiras mesmo, realmente, né? Eu acho que é importante... Eu só fico à reflexão. Foram 94 candidatos, se eu não me engano. De 94, a gente teve 17 eleitos, né? Então, assim, foi uma quantidade pequena. Se você pega aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem 6.554 GMs. Eu tive 479 votos. Eu não peguei fundo eleitoral. Eu não peguei. Fiz campanha nos modos diferentes para ser laboratório. Então, assim, a gente tem que usar isso de forma aprendizada. Eu não vou poder ficar até o final, porque eu estou saindo amanhã. Eu vou ficar, eu vou tirar uns dias, porque nesses 90 dias aí eu conselhei empresa e candidatura e realmente não é fácil. Eu não vou poder ficar até o final. Agradecer a todos aí. Eu tenho um WhatsApp aqui, o que vocês precisarem de material, de feedback. Agora a gente tem uma experiência para trabalhar. Beleza? Fiquem com Deus todos aí. Forte abraço. Muito obrigado, Michel, pela fala. Agora eu vou passar a fala para o Danilo, que é o inspetor eleito de Arasuaí, que foi eleito vereador agora nessas eleições. Danilo. Gente, boa noite a todos. Deixa eu salvar o telefone aqui no silencioso. Então, gente, primeiramente, boa noite a todos. A todas. Vocês me desculpem pela voz, que ela voltou aos poucos hoje, devido aí um pouco também do processo desgarçante que foi da campanha. Parabenizo ao Lúcio aí pela reeleição, a Cristina Maico pelo trabalho desempenhado. Sempre contato aí durante o processo eleitoral, tanto na inspetoria, tanto agora também. E também deixo a reflexão aí aos demais colegas que foram candidatos para não desistirem, para continuarem firmes e fortes. Parabenizo aí ao colega Guilherme pelo êxito. Tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes quando eu estava fazendo o mestrado. Retornei para a minha terra. Tive aqui a sorte de sair também vitorioso na campanha, mas a gente sabe dos desafios. E aí eu vou deixar aqui mais uma tarefa para o seu, Lúcio, que é muito importante. Conversando com os colegas profissionais, a gente vê a importância de agora a gente cobrar dos prefeitos eleitos a inserção dos profissionais da área, da engenharia, da geossciência, principalmente da agronomia. Ou nos cargos de confiança, ou principalmente nos cargos técnicos. Não dá mais para a prefeitura ser armadora em política pública relacionada à engenharia e agronomia. Tem que inserir os profissionais. Tem que ser por meio do processo seletivo, concurso público. E se possível, né, gente? Também inserir nossos colegas nesses cargos de secretários, que é muito relevante. E aí, no mais, parabenizo a todos. Deixo também que a disposição contada na Espetoria de Araçuaí, também do mandato em Araçuaí, tá bom? E nós vamos dialogando mais aí. Abração a todos. Danilo, essa que é a nossa tarefa agora. A tarefa nossa é organizar este trabalho. Esse trabalho aí, que é um trabalho de todos, de todos nós, trabalhar junto com os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores. Então, vamos organizar este trabalho agora. e hoje nós estamos dando o potapé inicial neste trabalho. Você está correto. Você me machucar, tá? Pessoal, quem não estiver com a fala, eu vou pedir, por favor, para fechar o microfone, porque está dando eco aqui. Obrigado pela fala, Danilo. Obrigado, presidente, pela explanação também. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Paulo, que é presidente do Clube de Engenharia de Divinópolis. Luiz Paulo, fique à vontade. Olá, vocês estão me ouvindo? Marico, vocês estão me ouvindo? Só para... Ah, beleza. Boa noite a todos. Estamos ouvindo. Obrigado, querido. Parabenizar aí o belo projeto, né, do presidente Lúcio, de trazer essa questão da carta aí para os candidatos. Parabenizar também os colegas profissionais eleitos aí nesse pleito e falar que agora é o momento, né, igual o presidente comentou, os outros colegas comentaram, de dar prosseguimento nisso daí e fazer esse trabalho junto aos prefeitos eleitos, junto às prefeituras aí, às câmaras de vereadores. E, realmente, eu vejo muito a questão de ocupar os conselhos, né, das cidades. Então, aqui em Divinópolis, a gente teve agora uma grande vitória aqui para a engenharia. Foi aprovado pela Câmara dos Vereadores um conselho do desenvolvimento aqui da cidade. Então, a gente conseguiu lá a cadeira para o CREA, a cadeira para o Clube de Engenharia. Não é uma cadeira de voto deliberativa, nós somos convidados a participar do conselho, mas acredito que, devagar, a gente vai conseguindo abrir cada vez mais os espaços a ocupar, né, esses cargos de dar um conselho técnico para não deixar essas demandas técnicas somente na mão dos políticos, né. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte nesse sentido aqui em Divinópolis. Me coloco à disposição aí para conversar com vocês depois, se alguém tiver interesse de trocar uma ideia sobre isso. Então, aqui em Divinópolis a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido de participar de vários grupos, vários conselhos, unindo a outras entidades também, juntando força para conseguir contribuir no município, ajudando a prefeitura, ajudando a Câmara. Então, a gente tem vários projetos aqui da Câmara dos Vereadores e do Executivo que a gente vai lá, participa, ajudando a revisar a lei, que envolva a engenharia, ajudando a desburocratizar a cidade. Então, tudo a gente tenta contribuir, mas sempre por essa porta do Conselho. A gente ainda não teve uma participação efetiva aqui em eleições ainda. Mas tudo é uma questão de ajuste, de construção que a gente pode buscar isso no futuro. Então, me coloca à disposição para a gente trocar ideia no futuro sobre como a gente está fazendo aqui e como a gente pode ajudar outros colegas aí também. Beleza, obrigado. Muito bom, Luiz Paulo, muito obrigado pela fala. Agora, eu vou extra a presença também de dois engenheiros que foram candidatos nessas eleições. O Shaveston foi candidato ao Vereador de Sete Lagoas e o Fabinho, nosso pedor ali de São João Del Rey, que foi candidato também ao Vereador. Fabinho, inclusive você está inscrito, não é? Para falar? Fique à vontade. Ah, eu vi seu nome aqui, não está inscrito. A gente não está te ouvindo. Fábio, abre o microfone. Esse microfone está fechado, Fábio. Cheguei, cheguei. Boa noite, presidente Lúcio, boa noite, colegas, boa noite, Maicon, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu digo que conviver com a família Creia, para mim, é uma satisfação, é uma alegria muito grande. Fui candidato a Vereador aqui em São João Del Rey, infelizmente, não consegui ser eleito, mas trabalhei e fiz o que pude, me dediquei, mas a política, eu falo que é uma verdadeira caixa preta. é uma equação matemática que eu tenho que aprender a descobrir, para a gente descobrir os números, não é, Maicon? Você também concorda comigo, não é? Mas, como inspetor e como amante da engenharia que sou, eu agora, prosseguindo o nosso trabalho, o nosso compromisso de fazer, de construir cidades boas de se viver, eu quero esperar o prefeito que foi reeleito e os novos vereadores que vão tomar posse em janeiro, vou até eles, vou levar a nossa cartilha, aquela cartilha que o CREA brilhantemente elaborou, quero entregar nas mãos de cada um e colocar a engenharia a serviço da cidade. Mas, como inspetor, eu tenho participado aqui do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio, que, Praça Rondel Rey, que é uma cidade histórica, é um conselho de suma importância, ele lida diretamente com a engenharia e eu não sei por que ele era discriminado. Aqui nós tínhamos várias arquitetas que participavam desse conselho e o CREA não tinha cadeira. Então, mediante um trabalho árduo e uma aceitação muito boa da presidenta do conselho, eu consegui colocar o CREA numa cadeira efetiva dentro desse conselho, que eu acho de importância extrema. Por quê? Porque trabalhar com preservação de nossa cidade, que tem um patrimônio histórico de elevada riqueza, a engenharia tem que estar presente. E estou me despedindo também como inspetor esse ano, ano que vem vamos ter novos inspetores aqui, mas são todos amigos. Eu estou me afastando do cargo do inspetor, mas me afastar do CREA jamais. Viu, presidente Lúcio? Junto do CREA e junto de vocês, eu quero permanecer aí sempre. Uma boa noite, um abraço e parabéns por essa iniciativa e sempre que tiver outras, podem me convidar que eu vou estar presente. Um abraço. Muito bem, Fabinho. Obrigado. Obrigado, Fabinho, pela fala. Eu não sei o Arthur que é o Flutone se ele só se inscreveu ou que só registrar presença. Arthur? Bom, então já vou passar para frente aqui. O próximo que pediu a fala aqui, ou também não sei se registrou a presença, foi o Ebinho. que foi candidato a vice-prefeito de Sete Lagoas. Bom, pessoal, vou seguindo. Vou, mãe. Opa, pode falar aí. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí, parabéns, Lúcio, pela eleição, a todos a mim que falaram. Estou aqui com o prefeito nesse momento. Prefeito não eleito? Prefeito não eleito, mas que somos vitoriosos de toda forma. Agradecemos o apoio de todos, o incentivo e a receptividade. Foi uma campanha maravilhosa, onde nós saímos vitoriosos de qualquer forma. Aprender muito, conhecer muito, tivemos o apoio de todos vocês e, claro, faremos o Açete Lagoas ainda melhor. a gente não para. Um abraço. Muito obrigado, Averfran, Sebinho. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso conselheiro, que foi eleito lá em Montes Claros, vice-prefeito, Guilherme. Boa noite, Michael, está escutando? Opa, perfeitamente. Boa noite, presidente Lúcio, boa noite, as colegas de China, todos os nossos colegas. Ontem, eu estive com o presidente Lúcio, conversando um pouco com o conselheiro da Câmara de Engenharia Civil, que ainda estou no meu mandato, mas dizer o seguinte, foi a primeira vez que eu participei do processo eleitoral e vejo como é difícil ficar à frente de uma coisa tão complexa. Não existe um modelo matemático, acho que um dos colegas nossos para aprender como é o modelo da eleição. Não existe isso. Cada eleição é um processo diferente, eu imagino, apesar de ter sido a primeira vez. E aqui, nós tivemos, eu fui secretário de estrutura e planejamento urbano durante quatro anos e conseguimos fazer uma gestão muito profícua, tanto que o prefeito foi reeleito junto comigo, ou seja, na verdade, ele foi o eleito, o prefeito e eu fui o vice, nós tivemos 86% dos votos em Montes Claros, ou seja, chegamos quase a 200 mil votos, nem precisamos do segundo turno. Mas, o que eu mais acho independente de vangloriar isso, o que eu mais gostaria de falar é que eu parabenizo muito o presidente Lúcio. Eu acho que, assim, também por não ter sido um candidato, mas eu nunca vi o CREA tão democrático e abraçar todas as candidaturas, independente da matise partidária, ou seja, e levando a engenharia para frente. Então, eu tive o apoio aqui maciço, maciço, dos engenheiros. Tivemos colega, candidato a vereador aqui, infelizmente, nenhum deles foi eleito, mas eu entendo que, e aí, talvez ampliando essa questão, nós precisamos deixar de trabalhar apenas nas câmaras de vereadores. Nós temos que construir na base, por isso que tem uns três, quatro meses que, junto com os conselheiros da Câmara de Agronomia de Montes Claros, da Câmara de Elétrica de Montes Claros, da Câmara de Mecânica que são de Montes Claros, a gente está construindo vários modelos para, efetivamente, trabalhar a base. Não adianta esperar os votos de engenheiros, infelizmente, ainda, a engenharia, os engenheiros ainda têm uma dificuldade nessa discussão política e os votos estão lá na base, com outros segmentos. Então, é pensar na agricultura familiar, pensar na energia fotovoltaica, na engenharia pública, é participar disso, mas tirando das nossas caixinhas. Nós temos que sair, achamos que somos, vamos dizer assim, uma excelência diferente da população e, se a gente não tiver um apoio de outros segmentos, nós não vamos chegar lá. Então, presidente Lúcio, Maicon, Cristina, agradeço muito o apoio que vocês deram, foi muito importante nesse processo e eu tenho certeza que a engenharia, conforme, ao longo do processo do mandato do prefeito e ao longo do processo eleitoral, nós fizemos várias pesquisas e o que mais mostrou, além da grande capacidade de gestão do prefeito do Biaçor, foi as obras que valorizou muito a engenharia. Então, a engenharia em Montes Claros, ela foi bem vista, ela foi bem avaliada e o que vocês precisarem da insignificância de um vice-prefeito, afinal de contas, ele não tem a caneta na mão, mas nós estamos à disposição aqui. Obrigado, presidente Lúcio, boa noite a todos. Obrigado, muito obrigado pela fala, Guilherme, fantástico. Pessoal, agora parece que o Falcão também está com outro nome, mas ele pediu a fala, Falcão. Boa noite a todos, está ouvindo, Michael? Só dá um joinha. Eu estou com outro nome que eu tentei entrar e aí deu errado, aí teve um moço aqui no crack e deixou eu usar o dele. Então, eu quero dar os parabéns a todos, a começar do nosso presidente Lúcio. É incrível pensar numa reunião como essa, numa oportunidade como essa que ele está dando àqueles que realmente são chamados a entrar na vida pública ou têm interesse em participar. É extremamente louvável, é uma coisa que eu sempre conversei com o Lúcio. Fico feliz de ver isso e parabenizo todos aqueles que participaram e os que foram eleitos. Na pessoa aí do Guilherme, que como vice-prefeito futuro aí, a partir de janeiro de Montes Claros, a gente fica muito feliz de ver e participo também das palavras dele nessa questão da forma democrática como o Lúcio deixou isso acontecer, não privilegiando nenhuma linha ideológica ou movimento partidário, mas de uma forma muito mais interessada no nosso grupo de engenharia, da agronomia, das geosciências. E aí, Maico, eu digo, como eu sempre conversei com você e com todos aí, é um privilégio, nós que somos formadores de opinião, que trabalhamos no desenvolvimento da nossa sociedade, a gente tem sim obrigação de se envolver, de transformar a vida das pessoas, não só com conhecimento técnico, mas com capacidade técnica que a gente tem de influenciar e de fazer acontecer. Então, sim, fico feliz demais de participar, parabéns a todos, a vocês, a Cristina também, e é Humberto Falcão, meu nome está diferente aí, mas é um prazer enorme poder participar desse dia histórico aqui, valeu. Muito obrigado, Falcão. Bom, pessoal, parece que as inscrições acabaram, muito legal o pessoal marcando presença ali, colocando também. Queria agradecer a todos pela fala e a gente vai dar andamento aqui. Vou passar a fala agora para o Jean, que está aqui representando a Federação das Entidades de Classe. Jean, fique à vontade para fazer sua fala também. Boa noite a todos, saudar o nosso presidente Lúcio, nosso diretor da Alvaro Goulart. O CREIA realmente está de parabéns, eu acho que esse projeto, esse programa, ele é importante, igual já foi dito aqui, sem nenhuma conotação ideológica, foi dado oportunidade a todos, foi incentivado a todos. Na minha opinião, todos que participaram do processo já são vitoriosos. Alguns colegas nossos conseguiram a eleição, mas só de ter se inscrito, participado do processo, para mim, já é uma grande vitória. E eu vejo aí um grande esforço do nosso conselho, CREIA, em fazer essa mudança dentro da nossa categoria profissional, profissionais da engenharia, da agronomia, das geossciências, que é essa da participação. É fundamental que o que decide a nossa vida, que decide o rumo das coisas no nosso país, é a política, é o posicionamento, é a discussão. Então, eu acho que isso é uma semente, eu já disse isso de outra vez, que foi lançada, e agora nós temos que regar, nós temos que fortalecer, essa semente já germinou, e agora é um aprendizado, é um aprendizado para todos, mas é um processo que está no início ainda, agora tem o depois, o durante, tem o depois, e certamente nos outros processos, a engenharia mais fortalecida ainda para se inserir com essa visão, claro, é um aprendizado para todo mundo, eu entendo que no processo político a gente tem que focar o produto da sociedade, olhar o lado social e humano, mas isso, nós aprendemos nesse processo a pensar a cidade, a pensar o agronegócio, em pensar o campo, então, esse foi um exercício, esse é uma semente, esse é o início de um programa, é só o início, E aí, Lúcio, você está de parabéns mesmo, porque essa abertura que foi dada, essa construção que está sendo feita, ela é só o início, e o CREA precisava realmente puxar, e o CREA está puxando, então, nós estamos só começando alguma coisa que precisava realmente ser feita para fortalecimento e para valorização da engenharia, da agronegócia e das geossciências, e aí nós temos que integrar isso mesmo, são os conselheiros, são os inspetores, são as entidades de classe, nós temos que fazer essa integração mesmo, deixar as ideologias de lado e focar naquilo que nos interessa, que é o fortalecimento da engenharia, que é a valorização da engenharia, e respeitando cada um dentro da sua ideologia, porque se nós continuarmos, assim, no volta no Brasil, a focar em discussão de ideologias, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? E nós temos que construir um país, e construir um país é pensar em todo mundo. Então, o Câncer está de parabéns, o presidente Lúcio, o nosso diretor Alvo Goulart, e também, brilhantemente, em nome do Guilherme, parabéns, Guilherme, pela grande vitória, em seu nome, saudar a todos que foram candidatos. É isso aí, tá certo, gente? Vamos fomentar, vamos continuar, vamos fortalecer esse projeto, ainda tem muita coisa para acontecer, tá bom? Um abraço a todos, seguimos em frente. Muito obrigado, Jean. Passar a palavra agora para o ex-presidente do Crédito, com fé, Marco Tudimelo. Está aqui a presença de toda a comissão, Alírio, Ricardo, Edilio, Marco Tudimelo, Cristina, para poder, Ronaldo, para poder estar, agora o Marco Tudimelo vai falar para a gente qual que é a ideia de adiante, né? O que foi falado até agora foi um retrato do que aconteceu, de como foi o andamento, quais foram os números, e agora o Marco Tudimelo vai trazer para nós como era aqui para frente, né, esse projeto. Tenha vontade. Obrigado, Maicon. Boa noite, presidente Lúcio, boa noite, nosso diretor Alvaro, boa noite a todos os nossos coordenadores, os diversos colegiados, o Creia Júnior, e de uma forma muito especial e carinhosa a todos aqueles que colocaram à disposição da sociedade os seus nomes para essa disputa eleitoral. Eu estou assessorando a pedido do presidente Lúcio esse projeto, junto com o Edilio, que é nosso vice-presidente, toda a equipe que aqui foi citada pelo Maicon, para buscar não só essa primeira etapa, e vocês viram pelo relato da Cristina, que nós alcançamos alguns números de resultados muito interessantes, apesar do prazo curto, né, desse processo eleitoral, e numa conjuntura, inclusive, de pandemia, onde as dificuldades de comunicação são imensas, mas é um resultado fantástico que foi obtido até agora. isso se deve muito a esse compromisso, compromisso, inclusive, dos candidatos com a carta apresentada pelo CREA, como também compromisso assumido pelos inspetores, pelos conselheiros, pelas entidades de classe, pelas instituições de ensino, e também do CREA Junto de conduzir esse processo até aqui. O presidente Lúcio pede, inclusive, para a gente poder continuar com vocês nesse processo e nos encontros, os primeiros encontros do colégio de inspetores, colégio de entidades, colégio de instituições de ensino e do CREA Junto, nós vamos detalhar ainda mais como é que será conduzido a partir de agora esse projeto de inserção institucional do CREA no processo político municipal. E a primeira coisa a reforçar é esse que ficou claro para todo mundo que é um programa institucional. Ele não tem compromissos com partidos políticos, não tem compromisso com candidatos, ele tem compromisso com a instituição apresentando a sua visão das políticas que devem ser feitas, levadas à frente com o apoio das nossas inspetorias, das nossas entidades, das nossas instituições de ensino para ter cidades melhores, para ter cidades saudáveis. E todos nós aqui temos consciência da importância, inclusive, do planejamento urbano, que é papel, inclusive, da engenharia, também da agronomia e das geossciências, aí nos seus diversos planos, e na atualização desses planos, seja o plano diretor, seja os planos de resíduos sólidos, planos de saneamento, todos esses planejamentos, inclusive de mobilidade urbana, que nós temos como desafio. E o que nós queremos, a partir de agora, é que haja um compromisso cada vez maior das inspetorias e uma articulação das inspetorias com as entidades e também com o CREA Júnior, as instituições de ensino, no sentido de dar continuidade a esse programa. Como? O presidente Luz determinou já, e já está, inclusive, em processo de planejamento, para que a gente produza um documento com maior densidade do que aquele formato que foi apresentado aqui naqueles eixos temáticos, ele deve ter em torno de 50 páginas que sirva para que seja um norte para a administração municipal. E nós queremos que os inspetores e as nossas todas as cidades de Minas Gerais recebam dos inspetores acompanhados dos conselheiros, das entidades, do CREA Júnior, das representações institucionais que o CREA tem ao prefeito e também à Câmara de Vereadores. Isso vai fortalecer muito a competência que as nossas entidades, os nossos profissionais poderão oferecer ao trabalho tanto legislativo como também do executivo. Ele determinou a elaboração desse material e um material promocional que deve ficar pronto ainda no primeiro trimestre do ano que vem de 2021 e que nós vamos solicitar essa parceria e essa articulação com todos para a entrega. Mas antes disso, nós teremos também a posse dos prefeitos eleitos, dos vice-prefeitos e de todos os vereadores eleitos. Qual é o desafio que nós colocaríamos para todos vocês principalmente para as escriturias, as entidades, o CREA Júnior, as instituições de ensino. Nós estarmos presentes representando o CREA na posse dos prefeitos, vice-prefeitos e também dos vereadores na Câmara Municipal. Essa primeira aproximação certamente será muito importante para nós buscarmos a parceria que o presidente Lúcio já determinou será feita da assinatura dos convênios com o maior número de prefeituras possível para atingir os objetivos institucionais do CREA que é a fiscalização e também ofertar esse conhecimento no desenvolvimento das políticas públicas. Então, é importante que haja uma articulação grande, dê continuidade a essa articulação para que a gente alcance esse resultado desejado. Nós queremos propor um desafio também para vocês na continuidade desse projeto. Seria o seguinte, nós, através da inspetoria e das nossas entidades de classe em cada uma das cidades que compõem a inspetoria, nós acompanharmos a Câmara também levantando projetos de lei e também propondo projetos de lei para os vereadores eleitos com prioridade para aqueles inclusive que se comprometeram com a carta do CREA em relação às políticas públicas que podem ser implementadas como vários de vocês citaram aqui. Essa presença e essa competência dos profissionais, das entidades, das inspetorias podem fazer uma diferença enorme na qualidade inclusive daquilo que vai ser implementado mesmo com os parcos recursos que hoje nós sabemos a maioria das prefeituras tem. Mas é um desafio muito grande que o presidente Lúcio está nos colocando pela frente nós estamos ajudando a estruturar esse projeto junto com o Edilio e com ele e com toda essa equipe para apresentar a vocês e ter uma continuidade de uma forma que não seja uma questão apenas de um processo eleitoral mas é a presença da engenharia é a presença da agronomia é a presença das geossciências no dia a dia do debate político das cidades trazendo a sua contribuição e vários de vocês pela experiência que tiveram sabem disso a engenharia ainda tem uma presença muito acanhada neste processo e se nós queremos ter representação e queremos de fato nós temos que inclusive estar presentes no dia a dia desses debates e isso vai permitir que inclusive em futuro na continuidade nós tenhamos mais vereadores eleitos mais prefeitos e mais também vice-prefeitos eleitos esse é o grande desafio para todos nós que eu tenho certeza vamos poder contar com cada um de vocês obrigado Michael muito obrigado Marcos Túlio é muito importante a continuidade desse trabalho e eu acho que a fala do Marcos Túlio do Jean também do presidente Lúcio Borges mostra como isso não vai parar por aqui como não era somente um projeto temporal então acho que nós tivemos uma ótima reunião com a participação das nossas lideranças com a participação de candidatos que foram eleitos outros que tiveram muita coragem de participar a gente sabe que não é fácil eu acho que agora a gente vai para encerrar quero agradecer a todos que participaram e passar o encerramento só para registrar nós estamos com a presença também do vereador eleito o engenheiro Alcides de Goiães e a Ana Carolina de Lavras está aqui conosco todos os engenheiros também muito obrigado Cris até pedi para o pessoal ir me falando por WhatsApp mas meu celular acabou de dar problema aí não está entrando o WhatsApp então obrigado Cristina Alcides Ana Carolina muito obrigado pela presença também a engenharia conta muito com vocês Presidente Lúcio fique com a palavra fazer o encerramento eu queria agradecer a todos realmente igual o Marco Túlio falou aí nosso tempo foi curto porque a nossa ideia se as nossas eleições do CREA tivessem sido resolvidas no prazo normal nós teríamos um tempo melhor para ter articulado esse trabalho infelizmente nós começamos a articular após primeiro de outubro quer dizer tivemos aí praticamente 40 dias para articular esse trabalho então eu fico muito agradecido tivemos uma aderência muito grande de todos né então a gente fica feliz porque assim quando a gente lançou logo na na segunda-feira era após as nossas eleições do CREA né por volta do dia 5 que nós reunimos algumas pessoas quer dizer estava o Maicon estava o Marco Túlio a Cristina algumas outras pessoas o Ronaldo nós falamos vamos que nós precisamos o tempo é curto mas nós queremos participar então assim agradeço muito a todos que todos né aderiram assim a gente vê que nós estamos com 64 participantes agora nessa atividade então eu fico feliz que é apenas o nosso início né o início foi o processo eleitoral agora que vem o nosso trabalho e nós vamos trabalhar com todos o CREA está de portas abertas a todos os eleitos e os não eleitos também porque a vida continua né eu acho o seguinte só o simples fato de terem disputado eleição já foi muito importante isso aí assim todos são vitoriosos tá tanto os eleitos e os não eleitos porque eleição é isso mesmo eleição é um processo igual foi dito aqui por vários não é um processo matemático né assim é um processo político então essa participação nossa é muito importante eu fico feliz né assim estou muito feliz é um projeto que nós acreditamos nele né assim é um projeto da nossa gestão que será um projeto do CREA de Minas Gerais né que nós vamos participar eu tenho certeza que nós vamos trazer todos igual foi dito aqui os nossos inspectores as nossas entidades o CREA Junior conselheiros instituições de ensina os setores empresariais da engenharia os setores sindicais os nossos sindicatos também importantes né o SEGE o SINGEL os outros sindicatos que fazem parte da Copado o SINDÁGUA né então assim todos participarem eu acho que é muito importante essa participação nós criamos nessa gestão o nosso departamento que vai cuidar dessa parte aí é um departamento que vai cuidar das relações parlamentares relações com prefeituras sindicais entes públicos nós precisamos conversar com a sociedade para mostrar a nossa importância é hoje também é conversei com o pessoal de Ouro Preto em breve nós vamos ter uma reunião com o candidato eleito o prefeito Ângelo Oswaldo também já quer visitar o CREA para conversar com nós então assim outros prefeitos também já estão mandando sinais que querem sentar conversar com o PUCREA de Minas Gerais então assim é muito importante que a gente coloque porque nós vamos ajudar o desenvolvimento das cidades e ajudando o desenvolvimento das cidades as nossas profissões serão valorizadas e serão respeitadas obrigado a todos obrigado presidente peço desculpas aí para o Alves mais alguém que a gente não tenha visto agradeço ao presidente Lúcio pelo encerramento pelas ótimas palavras principalmente de motivação para a gente e a todos que participaram muito obrigado e bom descanso a todos e bom descanso a todos e bom descanso a todos e bom descanso a todos